Olá, bem-vindos! Olha o que eu estou trazendo para vocês hoje. São esses biscoitinhos aqui. Sabe aqueles biscoitinhos, aqueles palhetinhos de chocolate típicos de padaria? São exatamente esses aqui. E eu vou mostrar para vocês como que são muito práticos de serem feitos e ficam uma delícia. Então, antes da gente ir para a receita, já inscrevam-se aqui no canal, deixem o seu like e ao final do vídeo vocês compartilhem com todo mundo. Vamos lá? E para isso nós vamos precisar de uma xícara de farinha de trigo, meia xícara de açúcar refinado, duas colheres de sopa de amido de milho, 60 gramas de manteiga ou margarina, aproximadamente três colheres de sopa, uma colher de sopa de essência de baunilha, é opcional, mas eu acho que dá todo um toque aí para esses biscoitinhos e cinco colheres de sopa de água que a gente vai usar para dar o ponto. Então, numa tigela, é só a gente adicionar todos os ingredientes, meus amores. A farinha, o amido de milho, o açúcar, a manteiga e a baunilha. E a água, meus amores, eu não vou colocar a água toda, tá? Eu vou colocar um pouquinho, a gente vai mexer e ver como é que está o ponto. Agora que ficou uma maçaroca, eu vou misturar com a mão e vou deixar a água aqui já do meu lado. Olha como é que está a textura. Então, eu vou dar mais uma misturadinha aqui e eu vou pingando água até dar o ponto da massa. Bom, a massa já ficou mais firme, essa aqui é a consistência que ela tem que ficar, ó. A gente conseguiu fazer uma bolinha aqui com ela, tá vendo como é que ela está bem firme? Então, agora a gente vai passar para a bancada. Meus amores, eu peguei então uma parte aqui da massa. Vou fazer aqui uma bolinha assim, rapidinha. Vocês não precisam colocar farinha aqui, não precisa polvilhar, tá? Então, agora é só a gente fazer dessa forma aqui. Então, agora vocês cortem os biscoitos do tamanho que vocês preferirem. Tá, agora é só vocês colocarem todos eles numa assadeira. Vocês não precisam estar à assadeira. É só pegar aqui, ó, como é que eles vêm com facilidade. Não agarra. Lembrando que o forno já está lá pré-aquecendo a 180 graus. Então, tá aqui. Eu vou fazer com o restante da massa e a gente já vai levar eles para assar. Ficaram uns maiores do que outros, os menores, mas, pessoal, é para casa, né? Então, não tem problema. Meus amores, então, tá aqui. Já coloquei eles na forma. Vocês viram que não precisa untar a forma nem botar papel manteiga. E deram exatamente 30 biscoitinhos. Então, o forno lá já está pré-aquecido e eles vão ficar aí mais ou menos uns 15 a 20 minutinhos no máximo. Então, vamos lá. Os nossos biscoitinhos aqui estão já assados. Eles estão bem crocantes. Eles soltam bem fácil da forma. Eles não precisam se preocupar. Então, agora é só a gente pegar um pouco de chocolate. Pode ser ao leite ou meio amargo. Esse aqui meu é meio amargo. E banhar, então, os nossos biscoitinhos. Dessa forma aqui. Se vocês não tiverem esse tipo de garfinho aqui para banhar, vocês usem um garfo mesmo tradicional. Também dá super certo. E aí é só colocar aqui para secar numa forma com papel manteiga. Vamos banhar mais, né? Porque esses biscoitos já estão saborosos que eu já provei assim mesmo. Imagina depois que passar no chocolate. Olha que perfeição, meus amores. Aquele biscoito mesmo com sabor, sabe? Aqueles biscoitinhos de padaria. Só que vocês podem fazer agora em casa. Vocês viram que não dá trabalho de fazer. A receita é super simples. Também é uma ótima opção aí para quem quiser vender. Eu só aconselho... Eu só aconselho a não fazer isso aqui que eu acabei de fazer. Então, pessoal, voltando depois do acidente aqui que aconteceu. E vamos dar continuidade aqui aos biscoitos. Mas o que eu ia falando. Quem quiser vender... Eu só aconselho na hora que estiver cortando os biscoitos, né? Enrolando, para tentar padronizar os tamanhos. Meus amores, eu vou terminar de banhar todos os biscoitinhos. Vou deixar secar e depois a gente mostra aqui como é que eles vão ficar. Chegamos ao final aí desses biscoitinhos. Vocês viram como que a receita é bem simples. Vocês podem fazer, rendem bastante. E também fica ótima a opção aí de venda. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a sugestão que eu daria aí para vender esses biscoitinhos. Tá certo? Então agora eu preciso experimentar, né? Eles estão super crocantes. Essa decoração aqui que eu fiz com esse chocolatezinho branco aqui é realmente só para ficar mais bonitinho. Mas realmente é opcional. Mas vocês precisam banhar no chocolate, tá, pessoal? Que dá outro toque aí nesses biscoitinhos. Então eu espero que vocês tenham gostado. Já deixem o like aqui para esses biscoitos que eles merecem. E compartilhem com todo mundo essa receita. Então um beijo. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.